Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou Carlos Galvão e já estou aqui no posto de atendimento ao trabalhador no PATI aqui de Paraguaçu Paulista e eu vou conversar com o William, ele que é funcionário aqui do PATI e ele vai explicar pra gente como o PATI funciona, quais são as coisas que o PATI consegue realizar. William, pra começar, gostaria que você falasse pra gente o que é o PATI e de que forma que ele está funcionando. Então, o PATI aqui de Paraguaçu, ele é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo em convênio com a Prefeitura de Paraguaçu Paulista. Então, a gente engloba também esses dois órgãos. Aqui a gente funciona mais com uma parte social. A gente faz tanto a parte de seguro-desemprego, benefício do trabalhador que infelizmente ficou desempregado, quanto a busca por vagas de emprego desses trabalhadores também. Então, a gente faz o trabalho do seguro-desemprego e também da colocação, a recolocação dessa pessoa no mercado de trabalho. Mais essa parte que a gente está fazendo hoje aqui. E de que maneira o PATI consegue ajudar o trabalhador em todas as suas partes? Eu acho que o PATI é uma excelente oportunidade para o trabalhador de conhecer empresas que ele por si só não tem acesso. E também a empresa. Então, quando a empresa vem procurar o PATI, geralmente, ela não tem, às vezes, nenhum conhecimento da cidade. É uma empresa de fora, uma empresa que está buscando, às vezes, um trabalho meio que emergencial. E o PATI faz esse trabalho de acolhimento desse trabalhador e pode apresentar o perfil de trabalhador que a empresa quer exatamente no cadastro que a gente tem aqui. Então, evita da pessoa não só não ter um conhecimento de onde encontrar esses trabalhadores e a pessoa que, normalmente, não teria acesso a essa vaga vai ter através do PATI. Agora, William, fala para a gente como que funciona essa seleção para que chegue o perfil até a empresa. Entendo. Da mesma forma que o trabalhador vem aqui e faz um cadastro e a gente monta o perfil desse trabalhador, com suas experiências, com a escolaridade, tudo que essa pessoa, eventualmente, até fez sem registro em carteira, a gente tem aba para colocar isso, a gente monta o perfil desse trabalhador. A empresa é praticamente da mesma maneira. Vem, faz o cadastro da empresa, com os dados da empresa, e o perfil de trabalhador que eles querem. A partir daí, a gente faz uma junção no nosso sistema, o que a empresa quer e o que o trabalhador oferece, e chega até a empresa. Quando esse trabalhador atende os requisitos, eu entro em contato com ele, peço ou para ele estar fazendo uma entrevista aqui, ou passo diretamente para a empresa, para ele estar fazendo essa seleção, e a partir daí é que esse contato é feito. E o que é preciso para fazer esse cadastro aqui no PATI? O cadastro aqui no PATI é muito simples. RG e CPF e carteira de trabalho. Inclusive, muitas pessoas não estão sabendo, mas a carteira de trabalho agora é digital. Então, a pessoa que não tem a carteira de trabalho pode baixar o aplicativo no celular, fazer um cadastro, e ela já está pronta. Então, é muito simples e rápido. E o PATI está auxiliando também, dessa forma nova? A gente também ajuda. O trabalhador tem toda a autonomia de estar fazendo, mas em eventual necessidade, ele pode estar comparecendo também para a gente ajudar. E tem uma importância também de sempre estar atualizando os seus dados aqui no PATI. Se você precisar vir aqui, ou você consegue fazer isso pelo telefone? Se a pessoa já... O recomendado, o ideal é que a pessoa viesse. Mas a gente está num momento de pandemia também, então quando a pessoa já tem o cadastro, a gente até pode fazer, eventualmente, alguma alteração nele via telefone. Mas para encaminhamento mesmo, para a vaga, é interessante que a pessoa esteja comparecendo. Bom, e qual o horário de funcionamento do PATI aqui? O horário de funcionamento aqui do PATI é das 8 da manhã às 11, e depois da 1 às 5 da tarde. E tem algum telefone que a pessoa também pode estar entrando em contato? A gente entra em contato através do telefone 3361-1350, para a pessoa poder estar tirando eventualmente suas dúvidas a respeito das vagas, e também a respeito do seguro-desemprego, também no mesmo telefone. Bom, gostaria muito de agradecer, William, a TV Paraguaçu. É uma honra vocês falarem isso para a gente, porque tem muita gente que não conhece. Muito obrigado por isso. Não conheço, nada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado.